Em sessão com apenas uma sustentação oral, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 22 processos na tarde de quarta-feira, 9 de junho. O advogado Tadeu Aguiar fez uso da palavra em processo da cidade de Catalão. Foram julgados processos das pautas 79 e 84. O presidente do TCM-CNPTC, Conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão que contou também com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Acompanhe o TCM nas redes sociais e também o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.